Duplinha Terrível Muito bem, minha vez! Uou, espere! Deixe nós, especialistas mais velhos, te darmos umas dicas, Greg. O segredo pra essa manobra é... Velocidade! 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 Acredite, eu já fiz isso um zilhão de vezes. Ah, não. O lance é conseguir pular bem alto. Ele disse velocidade e ela disse pular. Mas eu posso fazer isso do meu jeito. Lá vou eu. Não esqueça velocidade. Pula e tome cuidado. Tá bom, tá bom. Eu não sou mais um bebê. Bela manobra. Uhul! Consegui! Na primeira tentativa. Nada mal pra um carinha pequeno. É, um dia eu vou saber todas as manobras legais e eu vou mostrar como se faz. Uhul! Oi, Cameron. Uou! Olhe pra mim, eu sou super ultra rápido. Por que ele está falando que nem um bebê? Oh, oh. Alguma coisa não está certa. Estão todos agindo como se fossem muito pequenos. Até o nosso professor. Aê! Eu estou no cavalinho! Ah, Cameron, quantos anos você tem? Hã? Assim, ó. Uau! Uau! Ele está agindo como um bebê de dois anos. Um bebê? Como que isso é possível? Vamos descobrir. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o céu, tia. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar os vilões malvados e impedi-los de estragar os vilões malvados e impedi-los de estragar os vilões malvados. Os PJ Masks! Olhos de coruja! O Romeu! Eu deveria saber! Alerta de intruso! Eu devo pará-los, mestre? Não! Vamos mostrar a eles o meu maior plano de todos! Uau! O que é aquela coisa? Contemplem a minha mais nova invenção! Eu a chamo de o Raio Bebê! Então é isso que está fazendo todo mundo agir como se fosse bebê! Exatamente! E assim que todos forem atingidos, brincaremos de siga o mestre! E os bebezinhos farão absolutamente tudo o que eu disser! Te peguei, mestre! Já estou bem, já estou bem! Desculpe, mas isso não vai acontecer, Romeu! É mesmo? Tentem me impedir! Pedi-ei bebês! Robô! Mantenham os parados! Sim, mestre! Peguei uma! Olha só, um bebê passarinho! Essa não! Você está bem, corujita! Ai, ai! Eu fiz um dodói! Vem comigo! É hora de acertar o PJ Mestre! Mas isso não chegou nem perto de rimar! Ah, mas não mesmo! Super velocidade de gato! Ah, a cauda não! Gatinho! Lagartixas ofegantes! Você não vai escapar dessa, Romeu! Oh, mas acabei de escapar! Isso melhora! Olha só! Ei, crianças! Querem jogar um jogo? Quero! Que ótimo! Ele se chama Romeu Diz! Agora eu quero que vocês peguem aquele garoto lagarto! Valendo! Fure com isso! Não é hora de brincadeira! Não! Eu quero brincar! Então você precisa me achar! Super camuflagem de lagarto! Lagartixo? Lagartixo! Aonde foi aquele lagarto? Estou aqui, Romeu! E eu também tenho um jogo! Ele se chama Sigo Laboratório Fujão! Super músculo de lagarto! Não! O meu laboratório não! Eu vou te pegar por isso, menino lagarto! Ou devo dizer, bebezinho lagarto? Porque você é o próximo! Eu te achei! Eu te achei! Muito bem! A hora de brincar acabou! Apertem os cintos que vamos voltar para o QG! Não, mas eu não quero! Eu quero usar a caixinha de alheia! Esse é o maior plano do Romeu de todos! Anda, rápido! Nós já chegamos! Uau! O que isso faz? Ei! O que eu disse para vocês? Não toquem nada! Isso! E também não subam! Qual é, gente? Vocês são super-heróis! Não bebês de dois anos! Tenho dez! Um, dois, três! Estou com sede! Um, dois, sede! Eu quero leite! Aqui está! Agora, sejam bonzinhos, está bem? Eu preciso pensar em como impedir o Romeu! Sozinho! Desculpa! Ei! Sem desenhar nas paredes! Ei! E você desça daí nesse instante! Super aderência de lagarto! Não! Já chega! Vocês vão ficar quietinhos! Sim! Tudo bem! Não chorem! Querem brincar de esconde-esconde comigo? Assim que meu raio bebê for consertado, aquele lagarto não vai saber o que o acertou! Uou! Uou! Não, menino gatinho! Desça! Desça! Esse é o alarme do QG! Oh-oh! O Romeu já está vindo! Se ele me acertar, vai governar o mundo com os bebês dele! Hã? A menos que... Quem quer brincar de ser super-herói? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Então vamos! Acredite em mim! Você consegue! Bata suas asas, assim, ó! Uou! Funcionou! Eu estou voando! Está tudo bem! Tente de novo! Agora bata com força para fazer o vento das asas de coruja! Super vento das asas de coruja! Uhul! 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 Ah! Eles crescem tão rápido! Cuidado! Cuidado! Ah! Minha vez! Minha vez! Muito bem! Agora corro o mais rápido que puder e diga! Super velocidade de gato! E zoom! Super velocidade de gato! E zoom! Uou! Uou! Muito bem! Mas não precisa falar a parte do zoom! Mas é divertido! E zoom! Muito bem! Agora me mostrem as suas posições, Herói! É! Vamos melhorar isso! Agora lembrem-se! O Romeu é o cara mau! E nós precisamos impedi-lo, está bem? Ora, veja quem está aqui! O último PJ Pass para acrescentar ao meu exército de bebês! Depois nada ficará no meu caminho! Não é só um! Ahn... Espere! Eles são seu reforço? Vamos, heróis! Acordem! É a hora do herói, se lembram? Lagatixo, conte uma historinha de niná pra gente! Essa é nossa chance! Pegue o robô! Não! Não me solte! Segure firme! Não! Ei! Deixe nosso amigo em paz! Super velocidade de gato! E zoom! Tome isso! Seu menino mau! Ops! Ai! Vejam o que me fizeram fazer! Meu pobre robôzinho! Vamos brincar, Romeu! Agora não, robô! Eu estou sendo mau! Me ponha no chão agora mesmo! Uau! Se lembraram de tudo que eu ensinei a vocês! Meus heróis! Super heróis! Eu quero brincar com a maquininha! Não! Não toque nisso! Robô mau! Robô mau! Uau! Uau! O que aconteceu? O que aconteceu? É uma longa história! Mas primeiro, quem são vocês? Menino gato da última vez que eu chequei! Ih, Corujita! Essa não é a última vez que vocês me veem, PJ Masks! Espere por mim, mestre! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! O problema da Corujita com a Garota Lunar Eu pego vocês a próxima vez, PJ Pestes! O Ninja Noturno não vai tentar aquele truque de novo Uau! Hoje a lua está grande! Espere até vê-la amanhã Uma coisa incrível vai acontecer Eu li um livro sobre isso Como se você soubesse sobre a lua Atenha-se apenas às suas penas Garota Lunar? O que ela está tramando? Só estou escutando alguém falar e falar... Blá, blá, blá Eu sei sim sobre a lua É! Mas quem tem o poder da lua? Fique de olho no céu E deixe a lua pra mim Eu sei um monte de coisa sobre a lua Eu li aquele livro Então, o que vai acontecer amanhã? Um eclipse A lua vai desaparecer Desaparecer? O sol ilumina a lua E quando a terra passa na frente Uma sombra atravessa por ela e... Isso é um eclipse? Uou! É! Mariposas lunares? Aonde elas estão indo? Elas parecem interessadas no eclipse Talvez a garota lunar queira nos dizer alguma coisa Bom, não precisamos delas Se algo acontecer com o eclipse, eu consertarei Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corosita! Greg se torna Lagartuxo! Conor se torna Menino gato! Então lá está o eclipse E lá está a garota lunar Ela está com dificuldade em voar Eu sei o que as mariposas estavam dizendo Para o planador coruja A lua está perdendo o brilho dela Por isso a garota lunar está voando desengonçada Quando a lua para de brilhar Eu perco os meus poderes Você descobriu, não foi? Eu que ia dizer isso, mas... A minha frecha parou de funcionar O imã lunar parou também Por isso que eu enviei minhas mariposas Eu preciso de ajuda! Ajuda? Comece, quem sabe, me deixando falar primeiro Vamos, Corujita Não pode culpá-la por ficar nervosa Perder os seus poderes? Isso não é divertido Muito bem Mas se vamos ajudar uma vilã É melhor que seja por um bom motivo É claro que existe um motivo Vejam! Você não pode escapar, garota lunar A sua prancha e seu imã serão meus O Romeo quer roubar as suas coisas? Mas por que se perderam os poderes? Porque os poderes vão voltar Quando essa coisa de eclipse acabar, cérebro de pássaro E ele vai usá-las para algum plano maluco Cérebro de pássaro Não vamos dar um nó nos nossos bigodes O Romeo com poder lunar, nada legal Precisamos trabalhar juntos Parar aquele braço extensivo de robô Peguei você Viu? Ajudei você Eu não chamaria isso exatamente de ajuda Olha! Para o outro lado! Bem que eu poderia pilotar essa coisa Tente nos encontrar agora O meu! Pelo cérebro de pássaro, né? É! Ei, parem de brigar! Ela que começou! Talvez não seria melhor só tentar impedir o plano do Romeo? E qual é o plano dele? Eu não sei Minhas mariposas só ouviram um pouco Ele o chama de Projeto Luz Migalhada Luz Migalhada? Parece até um biscoito! Seja o que for, não se preocupe Joguei ele pra fora com o meu truque da nuvem Truque? Ele que te enganou! Isso mesmo Com o meu aparelho rastreador Eu fingi que perdi vocês Mas estava acompanhando vocês o tempo todo Levem a prancha e o imã para longe Nós impediremos o robô Super Pulo do Gato! Ei, fora do meu banco! Agora eu não posso errar Lua, você perdeu o seu brilho mesmo Mas ninguém vai tirar o meu Vamos! Precisamos parar o plano de biscoito do Romeo Garota Lunar, consegue não atrapalhar a Corujita? Eu vou tentar Você precisa tentar também, Corujita Estar em uma missão se trata de ter que lidar com coisas difíceis Essa é uma pessoa... difícil Tudo bem, tudo bem, eu já entendi Impedir o Romeo, essa é a missão Primeiro passo, precisamos parar de fugir dele e encará-lo Pra podermos pará-lo Gostei disso Para isso, precisamos encontrá-lo Legal! E isso significa... Olhos de coruja! Não, minhas mariposas vão fazer isso O quê? Os olhos de coruja veem tudo Mariposas veem mais Penas esboçantes Lá está ele Na praça da cidade? Não, ele está ali Na escola Você não sabe ler setas? Garota Lunar, pare! Esse é o meu planador coruja Lá está ele Eu sabia Não, ele está ali Olhe O Romeo está em dois lugares? Mas isso não é possível Estão vendo coisas? Vocês caíram na minha máquina de holograma Por isso que vocês ouviram em dois lugares As duas estavam certas Bom, as duas erraram na verdade Afaste-se do meu planador Sua lata de alumínio Ei, ele é meu E agora? Isso é meu E vejam só Lá vem a lua de novo Isso é bom! Que catástrofe O Romeo está com o poder da lua Com o meu laboratório equipado com as suas coisas A lua está sob o meu controle O projeto Lua Esmigalhada começou A minha lua A lua é de todos Eu deixei isso acontecer Eu estava tão ocupada brigando Que caí em uma armadilha Eu não deveria ter te deixado brava Mas eu fiquei brava sozinha Só que agora acabou Vamos Nós vamos fazer isso juntos Bem devagar até o QG Para esmigalhá-la Isso não é um biscoito E isso não vai acontecer É hora de ser uma heroína Preparado? Raiz coruja Vendo das asas de coruja O que? Não, não, não Muito bem Acho que você até que pilota bem Obrigada Certo, é a tua vez Ei, pare com isso Ataque de cócegas Pare com isso Puse, para esse lado Não, para este lado Pelos meus bigodes de gato Elas gostam de discutir Bolas de pelo Ai, ligue de novo Sua coisa inútil Eu pego vocês A próxima vez PJ Pestes Ela está com o brilho De volta Acho que todos nós Conseguimos brilhar Hoje à noite Vocês não acham? Você deve ter recuperado Seus poderes também Garota Lunar Pode apostar Sabe? Para uma PJ Pestes Até que você é boa Corujita Você também Garota Lunar Quando não está ocupada Sendo uma vila Não me acostumaria com isso Se fosse você Até mais Benfeitores PJ Masks Pela vitória Comemoramos Porque durante a noite O dia salvamos Pessoal, adivinha O meu telescópio Consegue ver tudo Super de perto Bela poeira lunar Da Garota Lunar É Eu vou ter a melhor visão De todas Na próxima vez Que acontecer um eclipse Tomara que isso Não aconteça de novo A noite do gato A exibição é por aqui Crianças Ela acabou de abrir Ela é mesmo só Sobre gatos? É! Uhul! Olha isso! Eu pensei que você Já sabia tudo Sobre gatos Nunca é suficiente Se você tem poderes de gato Esculturas de gato Estátuas de gato Um brinquedo arranhador De gato de mil anos? Talvez Ninguém sabe De onde elas vieram Três estátuas antigas E esse livro inteiro Sobre a noite do gato A noite do gato? Se essas estátuas Forem posicionadas Em um triângulo A meia noite Então aqueles Com o poder do gato Podem aumentar A sua gatabilidade Uou! Provavelmente É só uma lenda antiga Pode ser Mas se for real Vamos chegar Os PJ Masks Já vão chegar É noite na cidade E um time corajoso De heróis Está pronto Para encarar Os vilões malvados E impedi-los De estragar o céu-dia A maia se torna Três estát Coro-de estragar E aí Coro-de estraga E aí Coro-de estraga Menino Gato Os Pídeos Seria bem incrível se você conseguisse mais Gata Bi... Gata Bi... Gatabilidade Quem sabe ganharia velocidade extra Aterrissar sobre quatro patas por crescer garras extras de escalada Vamos, você já é o melhor menino gato que existe E se eu não for? E se uma noite eu não for rápido o suficiente? E se um poder extra fizesse a diferença? Salvar o dia pode depender disso Bom, quando você coloca desse jeito... Vamos nessa para o felino móvel Com extra Gata Bi... Gata... Gatabilidade O menino gato dirige pela cidade Nada ao par enquanto ele procura por mais poder de gato salvador do dia Mas é estranho sair assim quando não tem nenhum vilão noturno para combater É um tanto pacífico O que foi aquilo? A garota lunar Ela não vai querer que eu consiga o poder extra de salvar o dia Ela vai estragar tudo Jogando bola? Bola lua E aí, PJs? O que estão fazendo aqui fora? Não conte a ela É só uma patrulha regular Que luta contra o crime durante a noite Pareceu um pouco que vocês estavam indo a algum lugar agora Não, é só... Você sabe, dirigir por aí Precisamos tirá-la de perto do museu Quem sabe... Mostrar uns movimentos pra ela Tá bom Ei, garota lunar Quer jogar? Certo O que tem nessa bola? Energia lunar Você não aguenta os cérebros de pássaro? Ela está levando choque Andem, logo Lagartijo Sobre uma colina e um triângulo As estátuas de gato precisam ser posicionadas A meia-noite, a noite do gato virá Essas palavras são tão antiquadas Esse livro pode ter sido escrito há centenas de anos atrás E se for só uma história? Essa gata bi... Gata billi... Você ouviu isso? Vozes de gatos De muito tempo atrás Eu sabia que era verdade A minha velocidade de gato vai ficar cinco vezes mais rápida Eu vou ver no escuro Eu vou ter bigodes super sensíveis Eu vou falar a língua perdida do miau Isso existe de verdade? Sim, existe Traga as estátuas Disfarça E aí PJs, o que estão fazendo aqui? Nada demais Só assistindo vocês jogarem Você gostaria de jogar mim no gato? Ah, na verdade eu não posso, Corujita Eu estou ocupado com... Ahn... Gatabilidade Talvez você queira jogar, né Lagartixo? Eu? Não sei não Isso parece um pouco... Chocante Nós queremos que a Garota Lunar tenha um ótimo jogo Não queremos? Longe daqui Tá, então tudo bem Pegue a bola, perna de lagarto Ahn... 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 Répteas condorcionistas Ahn... 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 Vamos, precisamos levá-los até o parque Ahn... 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 Me ajuda Ahn... Mas poderia te salvar um dia Eu preciso disso Eu preciso É a única forma Ahn... Na verdade, não é a única forma Todas as vezes que saímos à noite Nós ficamos um pouco melhores É, mas desta forma Eu fico super poderoso Num piscar de olhos Ahn... Isso é ótimo para todo mundo Ops Tudo bem aí, gatos de muito tempo atrás Ahn... 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 Corujita, distraia a Garota Lunar Ahn... Ahn... Garota Lunar, quer jogar bola? Lagartixo, eu só preciso de um segundo Ahn... 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 Não... Posso parar agora? Lagartixo! Está quase terminando Nós já terminamos Uhu! P.J.s... Mantenham ela longe, já é quase meia-noite Eu só preciso de alguns minutos Mais alguns minutos de choque lunar Façam isso juntos Fica só a metade de choques para cada Por favor! Ah... Fica nos debendo Eu pago pra vocês em gatabilidade Vai valer a pena Fique diante das pedras A noite do gato Ela chegou! Uou! Pelos meus bigodes de gato Ai... Tem alguma coisa acontecendo Ahn... Uau! Isso não era só uma lenda Está sentindo? A gatabilidade extra Eu falei! Ela é poderosa mesmo Eu estou... Eu estou... Priso! Ora! Ora! Se divertindo lendo meu livro Eu me diverti escrevendo ele Garota lunar Isso foi... Você? Mas... E os gatos de muito tempo atrás? Minhas fiéis mariposas lunares E estas... São estátuas lunares Mas é preciso posicionar direito Se quiserem fazer uma roda lunar Uma roda lunar? Espera! Eu passei o tempo todo Aprendendo como dizer gatabilidade E isso nem existe Não! Vejam só essa roda lunar Uuuu! E o mais legal é que o que estiver dentro Dá poder a ela Como uma bateria Esse é você, menino gato Uuuu! O seu poder de gato comum Isso é deixando ela super rápida Vai, gatinho, vai! Uuuu! Uuuu! Menino gato! Você não pode sair Quanto mais você tenta Mais rápido ela vai Uuuu! 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 Super, super músculo de legato! Uuuu! 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 Isso só fez ela Ir mais rápido também Me desculpa! Uuuu! 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 Trabalhar com os poderes que eu tenho É assim que eu vou melhorar É assim que eu vou melhorar Vocês não deviam ter jogado bola lua Esperem! Uuuu! 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 E se jogássemos com a garota lunar de novo? Você está brincando! Um lagarto eletrocutado? Isso não vai cheirar bem Não! Vamos jogar com os nossos poderes comuns É hora de ser um herói Super, pela senhora de gigante! Uuuu! 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 Esse roda lunar é minha! Uuuu! 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 Vai só! Ajuda aí com um felino móvel! Uuuu! Vamos! Ouuu! Vamos! Precisamos te levar aonde ela aterrissar Você acha mesmo que eu consigo quebrá-la? Se ela está rápida o suficiente? Continue, menino gato Super Mundo de Lagarto Uau Pare, pare! Dia salvo Nenhuma gato habilidade extra necessária É, mas dêem uma olhada Uou, você foi mesmo rápido E você não precisou de nenhuma estátua antiga pra te ajudar Não, só dos meus amigões aqui Quem precisa de mais que isso? Nós não Fiquem mesques pela vitória e comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! Lá vai o menino gato de novo A exposição nova de nave espacial não foi legal? Foi Imaginem voar a uma super velocidade Eu nem preciso imaginar Eu faço isso o tempo todo Veja! Uau! Estão todos andando para trás? É como se eles estivessem rebobinando Agora eles pausaram Cuidado, Connor Uau! Ah, o que acabou de acontecer? É como se tudo isso tivesse despausado E voltado ao normal É melhor checarmos isso Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia Amaya se torna Curuzita Ragi se torna Logo-ci-lo Cono se torna Vedi-los de estragar Muito bem Vamos checar as cenas que rebobinaram mais cedo no museu Pessoal Olha O laboratório do Romeu Ele está no museu agora mesmo Ahá Ele voltou para a cena do crime Para o felino móvel E aí? O que vocês estão esperando? Devagar Vamos descobrir o que ele está tramando Antes de pularmos para a ação Está bem Ah, podemos ir agora? Esta máquina ainda está pausando as coisas Preciso consertar essa falha Répteis contorcionistas Vocês viram aquilo? O Romil está colocando as coisas para rebobinarem Mas por que? Vamos descobrir Pronto Isto deve resolver Aqui, gatinho Vem, vem Pare, Romeu Menino gato, não Ninguém acerta um gato quando eu estou por perto Robô Mantenha esses PJPasses longe enquanto eu trabalho nas falhas do meu controle Sim Super velocidade de gato Por cima Por baixo Devagar demais Mas valeu a tentativa Ah, não Oh, oh Ele acabou de rebobinar a gente? Ah, eu certamente fiz isso Contemplem a minha maior invenção de todas O raio rebobinador O viva para o mestre Com esse controle Eu posso rebobinar qualquer coisa que eu quiser Ah, então Por que estamos pausados? Ah, isso É Eu esperava que vocês não percebessem É só uma pequena falha E eu quase já consertei Assim que eu terminar Eu vou fazer vocês regressarem tanto que voltaram a ser bebês Assim vocês nunca se tornaram Piquem mesques O que? Você sabe que nunca deve interromper a minha risada maligna Ah, sim Obrigado, robô Então Eu dominarei o mundo Sem mais PJ Masks Ai, não sei eu conseguir evitar isso E como exatamente você vai fazer isso se eu te rebobinar? Tchauzinho PJ Masks Aquele Romeu do mal Venham Vamos voltar e acabar com ele Ah, ah Em primeiro lugar foi isso que nos deixou encrencados Por que tinha que pular no meio tão rápido? É, não tínhamos um plano Você só atacou e agora voltamos aonde começamos Nós precisamos ficar juntos O Romeu ia acertar aquele gato Eu tinha que fazer alguma coisa Agora vamos Clarado, bem aí, Romeu Voltaram para mais? Robô Hora de recolher o lixo Eca Monjo Ninguém joga meus amigos no lixo Não, espere, menino gato Menino gato, não Super velocidade de gato Ah, pulsera logo seu controle O que você está fazendo? Não foi isso que quisemos dizer com ficarmos juntos Hora de rebobinar vocês de volta para onde vieram, PJ Pestes Depois, só mais alguns ajustes e meu raio rebobinador estará terminado Assim como os PJ Masks Só mais uma tentativa, pessoal Eu prometo, eu vou conseguir dessa vez Não, se precipitar não ajudou Precisamos pensar em uma outra forma de atacar o Romeu A Corujita tem razão Nós nunca tivemos que lidar com uma coisa rebobinadora antes Não dá tempo Se ele consertar a máquina dele, estaremos encrencados Vamos lá Para o felino móvel Ah, minha cabeça Eu não sei se eu estou indo ou estou voltando Ah, eu quase o peguei daquela vez Não chegou nem perto Você continua cometendo o mesmo erro De novo e de novo Você tem que desacelerar e pensar com calma Eu não consigo Eu sou um velocista Eu penso com as pernas Esse é o problema Toda vez que você pula em ação O Romeu nos rebobina Se ele nos rebobinar para antes de nos tornarmos PJ Masks Estamos acabados Ai, vocês têm razão É hora de um plano novo Ah, nós temos um plano novo, certo? Bom Nós estávamos pensando Só mais poucos ajustes e meu raio rebobinador ficará perfeito Robô, garanta que aqueles PJ Masks não irão me incomodar Sim, mestre Mestre, mestre Os PJ Masks É só o menino gato Pegue-o Terá que me segurar primeiro Super bom do gato O menino gato tira o robô fora de controle Estou pipando tonto Pronto Ai Está quase lá Ele dá um grande salto e... Vamos experimentar Ah, não Gatinho bobinho Quantas vezes você precisa cometer o mesmo erro Antes de perceber que meu raio rebobinador é imbatível Quando você consertar a falha, ele será Você acha que eu não sei disso? Pronto Isso deve bastar Ah, de que adianta? Com falha ou sem falha, eu não sou páreo para aquele controle Você é inteligente demais para mim É mesmo? Quer dizer, sim Eu sou É difícil ser um gênio do mal, sabia? Super camuflagem de lagarto De todos os vilões que já enfrentamos, eu sempre achei que você fosse o melhor Ouviu isso, robô? Sim, mestre Mas não deveríamos... Ah, você deveria terminar de consertar o controle Pare de me interromper Então, menino gato Como estava dizendo? Ah, sobre como você é esperto Sabe, esse raio rebobinador é incrível Espere um minuto Você está falante demais Onde estão seus PJ amigos? Superasa de coruja O quê? Eu te pego, mestre Ótimo plano, pessoal Muito melhor e mais engraçado do que simplesmente atacá-los Robô, tem aquele controle Finalmente Super velocidade de gato Eu fico com isso Lagartixa, segura O que acabou de acontecer? Nós usamos o seu raio contra você E te vencemos no seu próprio jogo Vocês ganharam dessa vez, PJ Masks Esperem Eu quero ouvir isso de novo Vocês ganharam dessa vez, PJ Masks Ei, pare com isso Rápido, robô Não é a última vez que vocês me verão, PJ Masks Talvez não Mas estaremos prontos PJ Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos Oi, pessoal O que estão fazendo? Essa não De novo não Brincadeirinha Vocês me pegaram nessa O menino gato se enrosca Não só com um vilão Mas com dois super vilões Enquanto eles tentam arruinar o dia do espaço Mas não sob a minha vigia Sem chance Eu o vi primeiro Nem vem O menino gato é meu O que estavam dizendo? Isso é tudo sua culpa Vento das asas de coruja Oh, belo movimento Eca, eu detesto grude grudento Ei, o lagarto é meu Eu o peguei de maneira justa Talvez possamos trabalhar juntos Ah, pessoal Uma ajudinha? Um minuto, lagartijo Tome isso, lagartijo Isso é tão constrangedor O lagartijo Ele está em apura Lagartijo Vocês não são ninjalinos São ninjas preguiçosos E vocês? Vocês se chamam mariposas? Eu nunca passei tanta vergonha Obrigado, Corujita Aquilo foi horrível Estavam todos rindo de mim Tropecei nos meus próprios ninjalinos Que humilhante Vocês nunca me pegaram, PJ Pest? Muito obrigada Nós teríamos vencidos Se vocês não fossem ajudantes tão ruins Nós conseguimos Usaram bem os seus poderes, meninos Eu fico feliz que isso tenha acabado Tchau, professor Vejam, grude e grudento por toda a parte Não é só isso Para os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maia se torna A Maia se torna Os vilões malvados Os vilões malvados Os vilões malvados Os vilões malvados Vejam, o caos está por toda a cidade Pelo ar e pela terra Definitivamente são a garota lunar e o ninja noturno Para o planador coruja Que estranho Eles não encostaram no foguete Vamos entrar para ver mais de perto Répteis contorcionistas Vejam aquilo Sim, muito engraçado Só nos ponham no chão Ei, o que acharam disso? Eu voto em deixá-los ali Não Esperem, em primeiro lugar Como que foram parar aí? Foi tudo culpa dela As mariposas dela roubaram meu grude e grudento E os ninja-linos dele roubaram meu ima lunar e minha prancha lunar Eles se uniram para se virarem contra nós Não me admira Depois de todas as coisas ruins que vocês disseram sobre eles Até parece um filme A Vingança das Mariposas Ninja Só nos tirem daqui Pode ser? Essa não Eles voltaram Rápido, os ponham no chão Esperem, nós não vamos realmente ajudá-los Vamos? Eles são caras maus Se lembram? Vamos, Lagartixo Nós somos heróis E os heróis sempre ajudam Uou, essas mariposas ninja não estão brincando Cuidado Não se preocupem, pessoal Eu cuido disso Super músculo de lagarto PJs, vocês esqueceram de uma coisa Eles têm razão Temos que tirá-los de lá antes que alguém se machuque Super asas de coruja Super velocidade de gás Pronto Estão salvos, felizes? Não Essas mariposas ninja ainda estão com as nossas coisas São as suas coisas Por que não vão recuperá-las? Está brincando? Eles estão em muitos Ele tem razão É só uma questão de tempo até eles destruírem a cidade Muito bem, pessoal Para o planador coruja Eles dois também? Sim, eles dois também Todos nós estaremos mais seguros pelo ar O plano é o seguinte A Corujita e eu lideramos Ninja Noturno e a Garota Lunar nos seguem E Lagartixo, fique por perto Prontos? Pego pelos meus próprios grudes grudentos Essas mariposas ninja são muito maus Você quer dizer ninjas, mariposa? E eles não são só maus Eles estão manchando a nossa reputação Cuidado! Eu sei que eu deveria ajudar, mas... Tá bom Aguenta em firme Eu pego vocês Socorro! Serpentes rastejantes! Uau! Para vilões tão pequenos Essas mariposas ninja são uma grande encrenca Essa não! Olhos de coruja! As mariposas ninja prenderam a Garota Lunar e o ninja noturno no foguete Lagartixas ofegantes! Agora elas foram longe demais! É hora de ser um herói! Isso é tudo culpa sua! Se não tivesse batido nos seus ninja-linos, isso nunca teria acontecido Minha culpa? Não, não, não! Tudo que eu queria fazer era arruinar o dia do espaço Não me tornar a atração principal Essas mariposas ninja já foram longe demais Eu devo admitir, eu gostava mais quando eles eram os caras maus É, se ao menos houvesse um jeito de fazê-los voltarem com os ajudantes deles Esperem, é isso! Talvez possamos separar as mariposas ninja fazendo-as voltarem cada um com seu vilão Tudo bem! Mas como? Simples! Mostrando a eles que eles realmente se importam Nada mal! Mas para isso funcionar, temos que salvar a Garota Lunar e o ninja noturno antes que eles decorem Vocês distraem as mariposas ninja e eu solto aqueles dois Ei, mariposas ninja! Estamos aqui! Superasa de coruja! Supervelocidade de garoto! Minha vez! Supercamuflarim de lagarto! Você acredita naqueles PJ Masks? Eles nem tentaram nos salvar? Fiquem parados enquanto eu tiro vocês daqui Supermúsculo de lagarto! Espera! Por que está nos ajudando? Porque é coisa certa a fazer E eu estava pensando que talvez queiram seus ajudantes de volta Muito bem! Mas vocês precisam ser legais e mostrar um pouco de respeito Somos vilões Não somos legais Certo! Então as mariposas ninja estão aqui para ficar E vocês dois já eram Tô vindo! Pessoal! Eu não consigo segurá-los por muito mais tempo! Superaderência de lagarto! Isso sim é engraçado Veja como seus ninjalinos são inúteis Sem as minhas incríveis mariposas As suas mariposas não são nada além de asas E os meus ninjalinos são os cérebros mais superinteligentes aqui Meus ninjalinos mais que excelentes Não precisam dessas mariposas bobas Você quer jogar esse jogo? Escutem minhas lindas mariposas majestosas Vocês não precisam mais desses ninjas bobos Ninguém chama os meus ninjalinos de bobos Eles são guerreiros altamente habilidosos E eles são meus Vejam! Está funcionando! Uau! Os ninjalinos e as mariposas não sabem de que lado deveriam estar Ai não! Está jogando ninjas! É hora de ser um herói! Peguei vocês! Supermusculos lagarto! Te peguei, amiguinho! Vocês ganharam dessa vez, PJ Masks Mas nós voltaremos! Obrigada, Lagartixo Eu preciso te dar o crédito, Lagartixo O seu plano funcionou Vocês tinham razão Heróis sempre ajudam Mesmo se for para reunir os inimigos PJ Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos!